hoje vamos falar sobre a frequência do cobre tem a pura né aquela que é só do cobre tem uma outra aquela outra que você me falou como que ela é mesmo é o nome certo é harmônica eu fiz essa harmônica dormindo foi muito boa me senti muito bem e qual foi a tua experiência em usar a frequência do cobre eu não sei te explicar direito porque foi assim a gente tá dormindo mas ao mesmo tempo é que a gente tá dormindo eu tive a sensação de estar dormindo mas consciente e ao mesmo tempo é assim eu dormia e parecer que eu tinha consciência de que eu tava dormindo mas ao mesmo tempo eu eu tinha consciência das coisas eu pensava entendeu eu lembrava de algumas coisas mas é assim eu achei muito diferente muito estranho mas você usou mas você usou da harmônica né você não usou a pura né da mônica da mônica ainda não usei a pura eu ia até usar a pura mas você falou que teria que ser acordada que não ela aconselhava usar ela dormindo porque eu poderia ter alucinações de repente poderia ter pesadelo né na verdade né é não é bem alucinações é porque teu corpo vai vai entrar numa frequência muito alta e aí você aumenta os seus poderes psíquicos né eu quando usei eu vou eu vou assim eu ia falar mas tava conversando aqui em off né maria você falou para contar eu vou falar com a galera aqui quando eu usei eu usei durante 30 minutos eu tava usando aqui quando eu tava estudando aqui em frente ao computador então eu comecei a usar depois de dez minutos usando aí comecei a escutar umas músicas em música clássica sabe tipo betoven tal mas não era nenhuma música conhecida não entendeu era desconhecida que nem e músicas lindas sabe e eu também assim sei tocar violão deu vontade de tirar essa música no violão mas depois esqueci tudo aí logo depois disso parou será que não é uma viagem será que não é uma viagem astral que a pessoa acaba fazendo não eu não sei Marius é muito forte eu sei que eu sei que ó os efeitos que aconteceu aí eu 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 logo depois eu comecei a escutar tipo como se fosse pensamento de outra pessoa tipo como se eu estivesse escutando pensamento sabe a voz de pensamento de outras pessoas sabe sabe muito interessante e e comecei a escutar tipo é vozes falando comigo a concentração a inteligência aumentou é e outra coisa que eu ia outra coisa também que eu que eu que eu ia falar Marisa que eu não te falei é logo depois eu senti assim uma uma paz interior entendeu sem sentido muito mais mais calmo e tranquilo entendeu e coisas pois aconteceu na minha vida né eu tenho no compartilhar com a pessoa mas com as pessoas mas eu tenho empresa né e apareceu um serviço grande hoje para mim aí então assim ela deve vibrar muita energia positiva né é só que ela é muito forte por isso que as pessoas que que fizeram doação e enviaram e eu enviei né por e-mail eu tenho aconselhado a usar a pura porque a harmônica que a pausar de noite ela tá diluído com outros sons tá ela tá ela tá diluído então ela tava um pouco mais fraca justamente para você dormir tranquilo e tal é verdade quando eu ouvi eu senti que a parte mesmo de cobre né aquela aquele som ele tá bem longe bem suave e a pura ela é bem bem forte é eu ouvi ela um pouquinho mas foi assim eu vi uns dois minutinhos só é eu senti uma sensação assim ela é estranha parece que ela vibra o nosso cérebro todo assim é muito diferente é uma coisa realmente é ela passa uma sensação para gente uma vibração muito forte e sabe é uma é uma verdadeira inovação porque essa frequência frequência não existe em lugar nenhum se você sair procurando aí na internet aí não tem lugar nenhum é a frequência que é pioneira do 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 meu canal mesmo entendeu puxa legal tchau é eu vou ver se eu é uma coisa mas deixa de fazer uma pergunta tipo daqui a pouco a gente vai terminar a live se eu quiser fazer uns 20 minutos mas ter o cuidado de não pegar no sono mas aí também né será que eu vou conseguir se eu dormir mas eu consegui fazer marcar e é 15 minutos ouvindo a ela pura você acha que assim eu posso ter um sono meio é posso não ter um sono tranquilo pode ser que não deixe eu pegar no sono olha eu não sei alguma interferência eu nunca usei ela de noite fato é que a a frequência do cobre ela é ela é benéfica né não é frequência ruim mas assim acelerar essa essa mudança se essa essa aumento de frequência à noite pode ser que teu cérebro fica processando a noite toda entendeu então mas é isso que eu é isso que eu senti quando eu fiz não foi nem a essa essa como é que é o nome mesmo gente essa fala o nome Thiago Thiago oi fala o nome nome de que essa frequência de cobre e a frequência de cobre harmônica é antes de eu fazer a armônia que foi de ontem 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 para ontem ontem para hoje eu fiz diante ontem para ontem eu fiz a aquela aquela outra que tem aqui no canal que é é aquela a meditação a do foco que eu fiz minha é sua aí eu fiz então ela mexeu com o meu sono eu não dormi eu tive eu quer dizer eu dormi mas eu tive um sono assim é muito perturbado eu te falei não falei é usada mais para você estudar entendeu a gama de noite teu cérebro vai ficar processando aquela informação toda claro então foi por isso meu parecia que eu dormia mas eu não eu não eu não conseguia dormir direito eu tive um sono todo assim bagunçado eu dormi daqui a pouco parece que eu tava acordada não consegui relaxar minha mente entendeu parecia que meu cérebro tava funcionando como de dia e você não sabe outros efeitos que eu senti após os 30 minutos quando eu tirei o sono de ouvido de ouvido eu comecei a escutar sons assim de detalhes que você não percebe tipo assim o som da sei lá como é que eu posso dizer da hélice do ventilador mas em detalhes sabe eu não sei nem como falar em palavras acho que eu entendi que você quis dizer tipo sonho som que é bem baixinho você ouviu ele é bem ampliado isso como se como se você ouvisse as batidas de do vamos supor a mosca batida das asas de uma mosca que a gente não escuta você conseguiu ouvir com clareza exatamente mais ou menos isso caramba e a outra coisa também que eu tenho a relatar o seguinte eu também quando eu fui da da aula no sábado mariusa é eu resolvi dar aula com fone de ouvido tempo disputa na onda do quadro e minha aula foi tipo assim vamos dizer assim um aulão porque eu não me se excelente tive uma performance excelente mesmo parecia outro 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 tiago então aí que acontece eu sei que a frequência do cobre pelo meus estudos né pelo que eu tenho conhecimento ela é benéfica indiscutível mas os efeitos que cada um tem entendeu são efeitos diferentes porque ela é modelada a pessoa é um pouquinho diferente da da rh que o pessoal conhece os efeitos personalizados né personalizado a cada pessoa porque a ressonância harmônica ela é feito específico uma pessoa entendeu é feito para mariusa é feito para o tiago já do cobre não é a mesma frequência para todo mundo só que ela vai se modelar os seus pensamentos entendeu então assim o que eu tenho explicado para o pessoal é que assim respeito teu corpo perante a frequência entendeu vai usando aos poucos não muito alto durante pouco tempo porque o efeito dela é forte tá e outra coisa eu sugiro o seguinte por exemplo pessoa que quer fazer a terapia do cobre é para potencializar os efeitos do cobre eu sugiro que durante quando você estiver escutando principalmente a pura que é de dia você tem que imaginar o estado que você se você queira estar entendeu é os diversos são os exemplos vamos supor é saúde vamos supor saúde vamos supor que você tem uma doença e você queira ficar curado dessa doença então durante a frequência que você estiver escutando você tem que imaginar como você vai ser quando você a sensação de você é você qual é a sensação de você caso você tivesse curado entendeu e você já tem que se imaginar curado certo você já tem que se imaginar estando naquele estado de curado e depois você vai 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 tentar imaginar o que que você fez para chegar naquele estado de sair de curado que você está tá e outra coisa é bom também é legal você escrever uma carta do futuro para o passado tá imagina o seguinte Maria se eu perguntar se eu perguntar para você a Maria como é que foi sua época sua época de ensino médio aí você vai lá Thiago é quando eu comecei eu fiz meus amigos eu usava pronto tava bastante era isso 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 então você também deve fazer uma carta do futuro passado no estado que você queira por exemplo nosso exemplo aqui de saúde você vai escrever uma carta como se já tivesse curado e dizendo para você como era no passado todo aquele caminho que você fez até chegar a cura aí isso serve para dinheiro por exemplo você quer ter uma eu quero eu quero eu quero eu quero ser rico né quero ser rico não quero ser bem quero ser próspero né é imaginar o que você fez para ser próspero e já vai ser mais vai escrever uma carta do futuro para o passado já assim a poxa quando eu era pobre era assim e tal mas agora eu tô assim eu fiz isso isso foi tão legal não sei o que e você vai ver que nesse momento da prosperidade você vai ver uma série de empecilhos porque o nosso corpo ele é cibernético a gente infelizmente não aprendeu a pensar de forma cibernética a gente por exemplo quando chega no ar-condicionado a gente pode a temperatura 10 15 e tal e não existe a temperatura mais ou menos e a gente precisa saber para onde está caminhando para ser beneficiado pelo vento você vai ver que nesse momento aí da prosperidade por exemplo vai existir certas dúvidas vai saber assim por quanto de dinheiro eu vou gostar e eu vou querer ah e será que será que isso não é muito não a mas não sei e será que eu vou estar me realizado você vai ver que os problemas vão começar a surgir aí você vai ver a vinhentona todo problema que tá dentro de você que tem pedindo de chegar onde você chegou eu só dei dois exemplos né de saúde e financeiro mas isso serve para qualquer coisa então assim escutar você imaginando você já chegando naquele estado que você queira escrever essa carta para você mesmo tá e você lê essa carta pelo menos uma vez aí por por dia tá e isso aí é bom que vai gerar uma série de neurotransmissores como serotonina e vários outros outros neurotransmissores tá é a melhor carta antidepressiva não precisa de rem não precisa de bula não precisa de nada não tem condicação você pode ler ela diariamente e você vai associar essa técnica que eu tô que eu tô te sugerindo a frequência do 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 cobre entendeu entendi agora vê tem umas perguntas aí para você responder certo é milca solto boa noite chegando agora tiago qual horário usar aí você você vai ter determinar né fato é que o horário que você for dormir você deve usar de noite e o horário de dia você tem que usar o uso do seu dia a dia eu só não aconselho usar frequência no cobre por exemplo se você tiver com alguma dor de cabeça não tiver sentindo bem se você for dirigir alguma coisa que requer a sua total atenção agora por exemplo você vai lavar uma louça ou vai sei lá eu vou limpar a casa sei lá vou trabalhar mas o meu trabalho é não requer atenção não tem risco não tem nada entendeu é digitando uma coisa no computador que não tem vai trazer com problema nenhum e tal aí eu aconselho usar a frequência do cobre vou estudar por exemplo estudar para concurso ler um livro e tal aí eu aconselho usar a frequência do 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 cobre você mesmo quando você começar a fazer você vai encaixar o melhor horário para você daí faça teste entendeu eu fiz esse teste dando aula e foi a performance foi ótimo entendeu teste em você fato é uma é de noite antes de dormir e outra durante o dia entendido é o Edmilson tá perguntando essa frequência a frequência cura diabetes olha o Edmilson a frequência a frequência ela vai te colocar em um estado que vai te permitir você chegar até lá entendeu ela é ela apenas vai iluminar o caminho mas ela não faz você percorrer o caminho quem tem que percorrer o caminho é você entendeu peraí Rosemary Rosemary ela disse que tomou melatonina mas dá dores de cabeça e a PNL programação bem melhor é ressonância harmônica também funciona é primeiro Rosemary assim entrando na parte científica a melatonina melatonina deve ser usada também com gaba com gaba e teanina isso é fato não se usa melatonina pura deve-se usar junto com gaba e até mina tem que ter esse 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 trio aí tá e fato é eu não sei quantos miligramas é mas por exemplo na forma de 300 miligramas deve-se fazer o uso da melatonina tá apenas para te deixar você recuperar a noite de sono no outro dia você vai acordar mais disposto e aí você cessa na verdade por exemplo você vai tomar um dia você vai dar aquele sono total aquela apagão total você vai acordar no outro dia disposta e no outro dia você não precisa tomar melatonina não ela é pré efeito pontual porque o seu corpo já produz melatonina durante o sono tá e o que impede a produção de melatonina é dormir com luz acesa tá para você saber se o nível de luz está certo na hora de dormir é só você colocar a sua mão frente a seus olhos se você ainda conseguir ver a sua mão ainda porque a iluminação não tá boa entendeu fica a dica aí a Thaís Silva tá dizendo assim o ideal seria ler essa carta pode ser todo dia enquanto estiver utilizando a frequência isso pode ser todo dia utilizando ou não a frequência tá ou uma vez por semana essa é a minha sugestão a Fernanda perguntou se esse cobre estimula nossos neurotransmissores estimula estimula todos os neurotransmissores serotonina é a noripidefina o gaba a todos os neurotransmissores aí a Thaís que bom quero aprender mais sobre esse sobre esse tema só para complementar a pergunta da da eu não lembro agora quem perguntou que eu não tô olhando os comentários aqui nos neurotransmissores por exemplo você tem a dopamina serotonina acetilcolina noradrenalina glutamato aspartato então cada um tem uma função no nosso sério por exemplo a dopamina ela tem a função uma função elétrica então no momento que você precisa de mais raciocínio mais por exemplo uma uma forma de aumentar a dopamina é café entendeu só café também também tem seus prós e seus contras tá mas uma forma é café então a frequência do cobre sim aumenta todos os neurotransmissores na sua escala perfeita durante o estado que você precisa você precisa de mais atenção ela vai liberar mais dopamina e se você não precisa ela vai liberar por exemplo mais gaba para você ficar mais relaxado tá e também equilibra o humor também pessoas que têm bipolaridade também é de salado de humor o Edmilson ele botou assim boa noite Thiago topa ser o meu orientador no meu processo de cura da diabetes quem quiser essa parte de saúde e tal me procura no particular no WhatsApp eu vou te dar as instruções é é corretas tá por aqui pelo pelo aqui pelo pela live impossível tá tá então assim se você quiser o Edmilson eu fico de uma felicidade absurda de ajudar mas você deve me procurar aqui no 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 WhatsApp que eu vou conversar com o tipo direitinho é é muito sério gente porque eu conheço a história do Thiago o Thiago ele teve um problema de saúde ele foi desenganado pela medicina convencional e ele com essas buscas dele ele conseguiu se curar da mesma forma que hoje ele controla a doença da minha filha só ainda não foi a cura porque depende do do esforço dela também porque ele orienta ele dá o caminho das pedras mas a pessoa também tem que fazer a parte dela correto Thiago correto só para não confundir a a cura que a pessoa que você tá falando referente a a sua filha só para poder explicar a pessoa da esclerose múltipla é é isso aí porque o problema do Thiago ele resolveu porque ele se empenhou em mil por cento se a pessoa se empenhar corretamente com certeza o resultado vai ser cem por cento porque isso é é é coisas que para mim não foi contado não é para mim é testado e eu vi eu vi entendeu coisas que eu já vi ele resolver e resolve mesmo mas enfim alguém tinha perguntado aqui sobre a a respeito do 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 cobre qual é a ideia do do da frequência do cobre por trás né bom a ideia é o seguinte é primeiro recomendo que vocês vejam meus dois vídeos um sobre a frequência do cobre tá aí no meu canal e outro que você assiste a live sobre medicina quântica então onde tá onde tá a frequência por trás disso existe um site tá que chama se clinical saios lá tudo de moderno tá acontecendo hoje tem informações nesse site lá cada órgão nosso inclusive o nosso corpo inteiro corpo do ser humano tem uma frequência específica isso vai de encontro com a uma mecânica quântica que diz que tudo é a onda entendeu então qual é a onda do rim qual é a onda do fígado qual onda do coração perfeito qual onda do pulmão perfeito e com a onda do ser humano perfeito então descobriu isso através de equipamentos né qual seria a frequência tá tem até já um aliás tem vários exames tá mas uma por exemplo é microscopia do campo escuro só um exemplo tem vários eu só dei um exemplo tem também o tem bastante para você poder testar essa questão da frequência aí aí descobriu se a frequência aí que que fizeram e pegaram se um por exemplo uma frequência de um coração de carneiro perfeito e colocaram na água porque na água na água é um dos melhores lugares para se guardar informação é um hd por onde a água passa ela vai registrando tudo por exemplo quando você bebe uma água por exemplo aí daqui daqui do rio de janeiro no caso que é a sedai né no caso de são paulo essa bespa enfim vocês entenderam a água muitas vezes passa por passa por bicho morto entendeu por animais mortos é passa por vários lugares de frequência ruim gente morta química enfim tudo isso apesar de ela tá purificado né pela química mas ela a informação disso tudo ruim tá registrado ali e a gente acaba bebendo essa 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 frequência ruim tá aí o exemplo melhor é duas a moto lá que falava a palavra amor e registrava os cristais lá entendeu isso aí não precisa crer tá lá é uma foto tem como você ver entendeu não é nada de crença você pode ver a água realmente registra informação então pegar essa frequência registrado na água tá e agora sabe quando está determinada a frequência a pessoa começou a fazer o uso e automaticamente essa frequência boa vai interferir na frequência do seu coração ruim tornando o seu coração bom através de um reparo de dna e rna então a frequência do cobre aí você a frequência do cobre é a frequência do ser humano perfeito assim como a frequência do zinco é a frequência do da 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 girafa perfeita cada animal tem sua frequência tá e é só você assinar por que que a frequência do cobre é tão forte gente nós somos a imagem semelhança de Deus a frequência do ser humano perfeito é a mais próximo de Deus possível por isso que ela é tão forte e dependendo do estado de saúde dependendo do estado que a gente tá ela vai dar uma catarse ela vai fazer a limpeza ela pode doer mesmo entendeu porque ela tá te limpando entendeu então a frequência do cobre ela é muito forte e lembrando o pessoal que viu aqui meu efeito o vídeo aqui da ressonância explicando viu o efeito da das ondas sonoras no 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 grão de arroz só que essa frequência aí do cobre que é 923 é hertz ela 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 é essa frequência ela é tão ela tão bem preparada porque ela tipo vamos supor o marilson vamos supor que você teve você em matemática você tem uma dízima periódica então você tem vírgula vírgula 1 vírgula 6 6 6 6 6 6 assim vai embora aí para a gente se a gente se arredondar a gente bota 1 vírgula 6 e ponto então tipo quanto mais preciso você for na frequência você tem vários números depois então a do cobre tá lá mostrando a frequência numeração completa tá aí você tem lá 923 vírgula tal 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 ela é mais específica possível então ela não é feito de qualquer maneira não é um um softwarezinho que você abaixa no computador vou botar 923 grau aqui a frequência do cobre que o Thiago falou e vou usar não são e que são circuitos eletrônicos tá que nem vende aqui no Brasil tem tem sites internacionais como o ebay aí você pode comprar uma placa e aí você gera a frequência que você precisa e a freq a frequência do cobre é a frequência do ser humano perfeito teoricamente é uma frequência genérica para resolver todos os problemas em geral mas você pode ter a frequência do cérebro perfeito do coração perfeito é só você ter a ferramenta adequada para poder gerar a frequência e saber qual é a frequência específica de cada hora agora esse tipo de informação você tem que engarimpar se a gente pegar se a gente se a gente pegar por exemplo a gente pega um copo tá e vamos supor por causa da dos problemas da nossa vida do que a gente sofreu desde pequeno é algum trauma coisas que a gente se alimentou mal esse cobre fica esse cobre esse copo fica todo sujo quebrado e rachado aí eu pego outro copo do mesmo modelo e bota um copo assim perfeito qual perfeito como tivesse aí de fábrica não você tem um cobre aqui todo tem um copo aqui todo usado já passou por vários intempéries e tal e você tem o mesmo copo só que o cobro só com o copo novo a frequência do cobre do ser humano perfeito é tornar esse copo aqui que tá usado a voltar a voltar ao seu estado perfeito que sempre deveria ser e não é porque você usou a frequência do copo que se renovou e você não pode desfazer de novo vai depender da forma que você tá pensando das atitudes que você toma entendeu às vezes você usa a frequência do cobre naquele estado você tá ali super a estado vibratório tá ótimo aí você sai dali sei lá um cara é esbarra no teu carro alguma coisa algum pensamento ruim de 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 miséria ah não vou deixar isso aqui não porque fulano eu quero só para mim a questão de dinheiro sei lá qualquer pensamento teus ruins aí já já interfere na sua frequência porque não tem não tem jeito gente você tem o livre arbítrio você o poder sempre tá com você cada um de nós é uma parcela do criador dentro da gente você tem o livre arbítrio você usa a frequência você se limpa logo depois você sai vem pensamento ruim você surge de novo não tem jeito então a frequência do cobre é excelente por isso que a questão de você ter pensamento bom descrever a tal carta que eu te que eu sugeri foi para que você também muda o seu sistema de crença entendeu juntamente com a frequência do cobre entendeu reforçando pessoal que quiser a frequência aqui tá aqui na descrição aqui é tem o WhatsApp aí o WhatsApp na Marisa também tá lá no grupo tem o link do grupo aqui entendeu só entrar em contato comigo ou se não quiser entrar aqui no link mesmo da descrição porque quando a pessoa faz a doação aqui eu recebo o e-mail na mesma hora tá aí eu recebo o nome da pessoa aí na mesma hora vem o e-mail da pessoa e eu respondo pelo e-mail já mando já o link das duas frequências explicando como fazer E aí você